Meus braços estão doendo. Ouviu isso? É água, Bo. Temos uma brisa. Saca só, dá uma olhada. É o mar bem ali, cara. Quer dizer que podemos achar civilização. É a linha de chegada. Vamos ver como a gente dá a volta pra chegar. Vamos ir nadando. Você nem sabe o que tem na água. Deve ter crocodilos, cobras. Pode ser quilômetros por ali. E eu sei o que tem lá atrás. Estivemos lá. Agora meu objetivo é chegar na praia. Não tem nada que o Bo possa dizer que me convença a não entrar na água. Se ele não quiser, beleza. Eu vou pra praia e vou esperar ele. Você tem razão, cara. Tem uma boa chance de ter bichos aqui. Então fique esperto. Estou sabendo. É isso que eu estou tentando falar. Eu vou para a esquerda. O jacaré, como a maioria dos répteis, passa o dia na praia tomando banho de sol. Com a habilidade de nadar a até 50 km por hora, estes predadores reagem rapidamente às vibrações na água que os alertam para uma presa em potencial. É preciso fazer movimentos lentos e firmes para não ser detectado. Não chama a atenção, Grady. Nenhum movimento repetido vai devagar. Diferente de muita gente que se assusta quando tem medo de alguma coisa, a gente tem exatamente a mesma reação. Lenta e firme, sem movimentos bruscos. Porque se fizer isso, ele vai entrar na água e pega a gente. Grady, sem movimentos rápidos. Entendi. Sem movimentos rápidos. Vai na manha. Caramba! Era exatamente por isso que eu não queria entrar na água. Não, foi divertido, só que não. Eu podia bater no Grady por querer seguir pelo atalho através da água, mas é muito bom sentir os pés na areia. Eu quero beijar o chão. Tá, vamos ver pra onde a gente vai. Não tem nada por ali, Grady. É, e o rio desemboca ali também. Parece que tem uma coisa fora do lugar ou feito pelo homem. Vamos por aqui. Nossa última tarefa é encontrar um sinal de vida humana, a civilização. Tá ficando tarde, cara. É melhor fazer um abrigo. Melhor que ficar na selva. Com certeza. Ali, dá uma olhada. Deixe-me esconder esse farcão aqui atrás. É isso aí. Bora viu a gente. A gente conseguiu, cara. Desde o início, meu treinamento na selva me preparou pra cenários como esse. Busque resgate, encontrar meu parceiro e sair da selva em segurança. Realizamos a tarefa com louvor. Saímos da selva. O bom ainda pode ser da força aérea. E nunca vou deixar de zombar esses caras. Mas, no fim, trabalhamos em equipe e conseguimos sair vivos por causa disso. E aí? E aí? Iamos da selva.